Salve pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Espero que sim! Galerinha do meu canal, vou estar ensinando aqui pra vocês como é que nós está instalando o mod E eu vou falar pra vocês um negócio, que eu tô com a ideia aí, tá? Vou deixar um link na descrição, caso alguém queira apoiar com algum valor O desenvolvimento dos mods aí pro canal, tá? Não é obrigatório, claro, né? Não é obrigatório Eu não vou brigar ninguém a fazer nada, né? Então, eu vou deixar o link via PagSeguro, aí escolhe lá como é que você quer efetuar o pagamento, tá certo? É qualquerzinho o valor, já dá aquele talento lá pra ajudar aqui na produção de mods, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos estar lançando aí, no caso, o FH12, tá? Aqui tá a base de skin que vai junto Aquele mesmo esquema lá do Iveco, a mesma cor Aqui é o... tem o retrovisor Tem as partes certinhas pra que todo mundo já sabe, né? Tem os vidros, tá? Tem os vidros pra vocês Mas vamos lá É... vai vir em 4 arquivos Tá certo? Vocês vão copiar Olha lá, é minha memória Android e OBB Tem um pessoal que diz Quando chega aqui nessa pasta aqui do OBB Não tem nada Mas por que que não tem nada? Porque se o WTDS não é a versão normal A versão normal é que tem OBB Aquela versão hackeada que é somente o APK Não vai ter essa OBB Porque o OBB já tá inclusa no APK Aí acaba que não vai ter Aí vamos aqui instalar o mod, né? Bem simples a instalação, não demora, tá? Lembrando o que eu falei no início do vídeo Se eu falei muito rápido Eu vou estar dando uma explicadinha mais certa agora É... vai ter um link na descrição do vídeo É... no PagSeguro Pra quem quiser dar um apoio pro canal, tá? Qualquer valor Não é obrigatório Mas qualquer valorzinho Já ajuda a nós, tá? Aí já vai ajudar o canal aí A fazer a produção de mais mods, tá? Que... Fazer mods, galera, não é fácil, né? Gasta um tempo e... Não é sempre que a gente tá livre Tá certo? Aí a gente para lá alguns minutos Algumas horas pra fazer Eu mesmo tô com o mod Que tô desde... Desde... Sábado fazendo E eu não tô fazendo direto Tô fazendo por etapa Porque tem que fazer outras coisas Tá? Esse mod que do esse... Desse FH12 Ele tá pronto desde a semana passada Só que eu tinha esquecido de postar Eu postei vários mods Esqueci de postar ele E a postar ontem De noite E esqueci de novo Aí eu tô postando hoje já Espero postar ele antes das Onze horas da noite, né? Agora é nove horas Acabei de dar nove horas aqui Quer dizer, nove e quatro, né? Mas vamos lá pra dentro do jogo agora Pra... É... Mostrar pra vocês Como foi que ficou o mod, beleza? É nóis Bem, pessoal Voltando aqui já Aí o mod tá certo Vocês tão percebendo, galera Que tá igual O... Aqui não tem muita atenção Acho que é o mesmo caminhão Que tinha antes no jogo Nesse momento Mas não é isso Mas não tá aqui lá Feito já pela grade Na grade do entregador Tá no... Nem todos os chassis Tá certo? Vou ver aqui É todos os chassis Tá vendo que tá aí O... Esse é o meu primeiro Já Tá gostando Mas é isso aí, gente Tá aí o mod pra vocês Pra vocês... Pra vocês curtam Tá? Deixa aquele like lá pra fortalecer a família E nós... Vamos ter uma lição De tal Deixa... Lembrando o link do canal Vai... Do canal que eu falei Apoia lá do canal Tá na descrição O link do site Dos modos Que vai tá na descrição Tá certo? É isso aí Valeu, falou E fui Tamo junto E aí